Essa pessoa te ama e já contou para os amigos. Vamos ver quem é essa pessoa? Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like, é muito importante. Essa pessoa te ama e já até falou para os amigos. Eu vou revelar para vocês as possíveis seis letras do nome, sobrenome ou também do apelido dessa pessoa. Opção 1, o cristal verde. Opção 2, o cristal roxo. Para você que escolheu o cristal verde, essa pessoa que te ama e já falou para os amigos, é exatamente essa pessoa que você está pensando agora. Primeira letra, a letra C. Segunda letra, a letra M. Terceira letra, a letra G. Quarta letra, a letra Y. Quinta letra, a letra X. Sexta e última letra, a letra D. Do nome e sobrenome do apelido dessa pessoa. Opção 2, o cristal roxo. Essa pessoa que te ama e já contou para os amigos, é uma pessoa nova que está na sua vida, é uma pessoa que você está conhecendo ou já conhece, mas está ficando agora com essa pessoa. Primeira letra, a letra L. Segunda letra, a letra J. Terceira letra, a letra R. Quarta letra, temos a letra W. Quinta letra, a letra A. E a sexta e última letra, a letra O. Do nome e sobrenome ou do apelido dessa pessoa. Participe da promoção, aonde eu respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Meu WhatsApp é o 2198-655-6776. Veio. 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 Obrigado.